Estamos de volta com mais um A Vez da Palavra. Estamos na sexta edição, agora em 2021. As inscrições estão abertas. Acesse o link. Caso você frequente todas as lives, receberá um certificado de 24 horas. Mas você pode optar por participar de uma, duas, três, quatro lives e, claro, receberá o certificado de maneira proporcional à sua frequência. Já agora, no dia 15 de abril, às 16 horas, aqui no canal Universidade da Gente, teremos a nossa primeira live, o papel das universidades estaduais baianas no ensino básico. E para conversar sobre isso, nós convidamos a professora doutora Caraliane, da UNEB, o professor doutor Cláudio Eduardo Félix dos Santos, da nossa UESB, o professor doutor Antônio César Ferreira da Silva, da UFES, e o professor doutor Flávio Gonçalves, da UESC. Participe, venha. E logo em seguida, teremos a live da professora doutora Valusa Saraiva e do escritor Marcos Cagé. Isso no dia 5 de maio, às 19 horas. Literatura afrofantástica e infantojuvenil. Acesse nossas informações. Lá teremos toda a programação das nossas 12 lives. Venha, participe conosco do nosso projeto A Vez da Palavra, aqui no canal Universidade da Gente. Ah, não esqueçam, façam inscrição em nosso canal, acione o sininho para ficar bem informado, bem informada. Um beijo. Tchau.